Salve a cigana rosa amarela! Ops-tchá! Eu vim de longe, eu vim, pra longe eu vou Cigana rosa amarela veio aqui falar de amor Eu vim de longe, eu vim, pra longe eu vou Cigana rosa amarela veio aqui falar de amor Oh rosa amarela, vai ler a sua mão Leve paz e saúde pelas estradas e caminhos que passar Oh rosa amarela, com seus olhos azuis Dos cabelos longos, sua beleza reflete no clarão da lua Eu vim de longe, eu vim, pra longe eu vou Cigana rosa amarela veio aqui falar de amor Eu vim de longe, eu vim, pra longe eu vou Cigana rosa amarela veio aqui falar de amor Oh rosa amarela, vai ler a sua mão Leve paz e saúde pelas estradas e caminhos que passar Oh rosa amarela, com seus olhos azuis Dos cabelos longos, sua beleza reflete no clarão da lua Meus irmãos, se gostaram do vídeo, compartilhe, curtam Se não é inscrito, se inscreva Axé e salve suas forças Oh tchá, salve o povo cigano